Então, estou me escutando bem, né? Fico ok. Então, eu estava falando aqui para as meninas que a gente vai trabalhar hoje a parte de TDAH que tinha faltado, capítulo 6, de hiperatividade, eu tinha dado autismo, mas ficou faltando ele. Vou trabalhar o Alzheimer e a diabetes, relembrar alguns pontos que a gente viu e tudo mais, até porque muita coisa de diabetes a gente já trabalhou nos outros módulos, certo? Então, bastante coisa já foi visto, então a gente vai fazer uma recapitulação até para ficar tudo claro, mas sem muitas delongas. Deixa eu só ver aqui, gente, eu vou só silenciar o microfone de vocês, para não ficar fazendo barulho aqui, não atrapalhar. Janaina, banda, que estão com o microfone ligado, eu vou só silenciar, se vocês quiserem falar, vocês ligam o microfone e falam, certo? Ok? Não, menina, não é banda tão que entrou, o Alex é... não é banda não. É de 3 ou é de 3? Tá lá embaixo, sala 3, professora Ana. Nada. Oi, Janicleini. Oi, professor. Oi, professor, tudo bom? É de Janira, minha gente, que entrou em Alexandro. Vai, 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 vai. Vai, vai. Bora lá, então abre, eu vou projetar aqui o... Tô escutando, Janira, tô gritando, vou silenciar aqui o teu microfone, só para não... Mas pode ficar, não tem problema não, viu? Dá certo, eu sei que é você. Eu sei que é você, de todo jeito. Tem problema não. Tá bem ruim esse slide, mas vai dar certo. Deixa eu projetar aqui, para vocês que estão em casa, conseguirem ver o meu slide. Gente, está batendo aqui para as meninas. Estamos na reta final, está quase finalizando a parte teórica. Então, vamos dar um gás para todo mundo participar, nem que seja online também, assim, né? Para dar certo, todo mundo conseguir participar, né? Para dar certo, para a gente terminar. Todo mundo terminar direitinho e dar tudo certo, certo? Então, vamos fazer um esforço para entrar sempre, para a gente conseguir participar, para todo mundo conseguir participar. Deixa eu ver se eu consigo projetar, porque parece que esse aqui não... Eu nunca vim aqui para esse. Agora, acho que... Vou botar aqui que vocês vão me ver. Gente, então, acompanha aí na página 33, certo? Quem está em casa, deu certo. Está apresentando. Mas aí, eu vou também projetar meu slide aqui para vocês. Para vocês visualizarem. Estão conseguindo ver o slide? Está muito bom. Está muito bom. Está muito bom. Está conseguindo ver o slide, Anaína? Vocês vão ver o slide. Na verdade, não é pela câmera, não. Certo? Lá no aplicativo, tem a relação das pessoas que estão. Aí, você vai ver que tem duas ilanas lá. Uma é o slide e a outra é a câmera. Tente botar a do slide. Gente, então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre imperatividade. Este é um transtorno, é uma alteração do comportamento de crianças, mas que podem também estar mais em adultos. Certo? Inclusive, a criança, ela pode persistir e virar um adulto imperatividade. Então, nós temos aí muitos casos de crianças que eram imperativas na infância e que crescem também imperativas e viram adultos imperativas. O nome já está dizendo, hiperatividade. Então, é aquela pessoa que é bastante ativa, que não consegue, o cérebro não desliga o minuto, que geralmente faz ou quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, certo? E por isso pode ter prejuízo funcional. Então, por querer ativa ao mesmo tempo, não consegue aprender, não consegue se concentrar, certo? Às vezes tem insônia, dificuldade de dormir. O imperativo, às vezes se confunde muito com o ansioso, certo? Existe essa confusão, principalmente quando é adulto, sem ser criança. Ah, eu sou imperativo ou eu sou ansioso? Realmente existem traços muito parecidos. Por quê? Os dois vão ter problemas de insônia, muita dificuldade de aprendizagem e tudo mais. Porém, quando a gente pensa na hiperatividade, o ansioso nem sempre é hiperativo. O ansioso, ele vai ter a mente trabalhando com muitos pensamentos, vem muitas coisas, mas às vezes ele não executa nada. A mente está tão cheia, vai ter várias coisas, que ele não está lá se movimentando, ele não faz nada. Ele está lá parado com os pensamentos. Já o hiperativo, não. Geralmente ele faz múltiplas funções, ele está lá toda hora se movimentando, querendo ter energia lá para gastar. Então, a hiperatividade é um estado excessivo de energia, que pode ser motora. Então, às vezes a hiperatividade, ela se apresenta com algum tique. Existe uma síndrome que é chamada síndrome das pernas inquietas. É aquela pessoa que chega toda hora com a perna balançando, não para um minuto. Ou vai dormir, é a perna balançando direto, né? Ela tem relação com a hiperatividade e também com a ansiedade, certo? É aquela pessoa que tem a descarga de energia motora. Então, é com movimentação. Então, ela vai ter a pessoa agitada, se movimentando a todo momento. Porém, nós também podemos ter esta hiperatividade mental, né? Então, é um fluxo de pensamento tão grande, que aquela criança, aquela pessoa, ela vai ter várias vezes pensamentos repetidos. Várias vezes os mesmos pensamentos. Então, a hiperatividade, ela também pode ser sinônimo de aumento ou excesso de atividades comportamentais. E que vão ser característicos dessa multiprofusão. Então, aí vocês estão vendo o bonequinho que está pintando um monte de quadro, né? Está com um skate no pé, com um bicho de nadar no outro e te chupando um pirulito. Então, eles têm essa característica de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Se é aquela criança muito agitada. E aí, gente, cerca de 70% a 80% das crianças que têm algum certo alto grau de hiperatividade, elas vão ter o chamado TDAH. TDAH é a sigla em inglês que a gente chama a hiperatividade, certo? Então, por isso que a TDAH está a hiperatividade em parênteses, TDAH. Então, ela apresenta um alto grau de cronicidade. Então, essa criança, ela vai perdurar para a adolescência e para a filha adulta, sendo hiperativo. E tem uma prevalência de 5% na população infantil mundial. Então, quer dizer que de 100 crianças que nascem, 5 podem ter hiperatividade e podem ter TDAH, certo? É considerado um transtorno mental que mais encaminha a criança para o psicólogo, para o especialista. Porque a mãe chega e diz, eu não aguento essa criança. Eu não aguento. Não para nenhum momento, briga, xinga, sabe? Então, é aquela criança muito gravada. Eu acredito que meu irmão era, ele ainda era hiperativo, que era aquela criança terrível. Não me deixava queda, nem as outras crianças, era toda hora brincando, muito agitado. Então, essa é a característica principal da hiperatividade. Então, vamos identificar aí o TDAH e hiperatividade. Primeira coisa, não presta atenção a detalhes e ou comete erros por omissão. Então, ele não tem, ele não consegue fixar sua atenção em alguma coisa e por isso começa a cometer erros. Tem dificuldade em seguir instruções. Então, você dá uma ordem, você ensina, olha, vá por aqui, deixa essa escada, pega esse e fala um erro. No meu uso também, ela faz um negócio e faz uma coisa errada, certo? Fala muito, essa é assim para mim, você que está ali falando. Distraze com facilidade, então sempre para fazer uma prova, para assistir o desenho, você dá uma instrução, ele está aí assistindo e de repente olha outra coisa passando, ele já muda o foco, lá fora um amiguinho grita, ele já corre para lá, certo? Então, tem esses traços. Está sempre quieto, está sempre se mexendo, então assina-me das pernas ou das mãos inquietas, tá certo? Sempre se levanta quando é para ficar sentado, então é aquela criança que vai para a escola, mas não fica sentado durante a aula. Ela levanta, ela vai na outra cadeira, ela veste com o amiguinho, ela briga, arenga, mas não fica quieto. E tem dificuldade em participar de brincadeiras caixas, tá? Então, aquele menino que gosta só de brincar de luta, aquela menina que só gosta de brincar correndo, né? Tem essa característica. Como é que a gente trata, então? Como é que a gente controla esses sintomas? Além da parte psicológica, tem que entrar medicação, certo? Então, esse é o caso que a criança, ela já vai começar com uma medicação calmante mesmo, para conseguir controlar tanto o nível de agitação motora, quanto mental, porque está muito acelerado. A psicoterapia, ela é importantíssima, então é uma criança, um adolescente que tem que passar pela terapia, porque a terapia, gente, ela reeduca a mente, certo? Existem várias abordagens de terapia. Tem psicólogo que trabalha com uma linha de pensamento, tem outro que trabalha com outra. O importante é a gente procurar um profissional que saiba e já trabalhou com a psicologia infantil, se for uma criança, nessa linha de cuidado, certo? Para conseguir dissipar essa energia que essa criança ou esse adolescente tem guardado em outras coisas. De repente, aqui, até fazer uma atividade física, né? Um judô, uma natação, para gastar energia, para quando ele estiver no momento, para ficar calmo, ele consiga fazer. Então, aqui vão algumas estratégias para a gente conseguir lidar com essa situação, com essas crianças, né? Dá a ordem, sempre muito direta, se for a gente não ficar enrolando, dizer o que, ó, vai ali agora, não fazer, ó, vai ali, depois você vai comprar pão, depois você vai, não. Dá a primeira ordem, quando ele fizer, dá a segunda e por aí vai. Instruir a criança, não interromper as suas próprias atividades, determinar o que ele vai fazer, os horários, ou seja, elaborar uma rotina, você vai ter que ter uma rotina de horários. Tipo o Super Hernando, né? Às vezes a gente se surpreende, meu Deus, o Super Hernando chegou, mudou tudo a rotina. Mas, às vezes, o que foi mudada ali, foi apenas a interpretação de uma rotina. Ela não fez nada mais, realmente, do que botar uma rotina naquela casa. Porque ela teve bagunçada, porque ela era para comer, porque ela era para dormir, pode prestar atenção, o que ela faz é isso, né? Além disso, gente, reprimir, né, de alguma maneira, os comportamentos inadequados. Então, reprimir de maneira séria, né, não deixar ele fazer para achar que é certo. Elogiar quando ele tiver avanços e estimular a criança a fazer atividades físicas para gastar essa energia e estabelecer novas amizades. O diagnóstico, né, geralmente, ele vem em torno de 4 ou 5 anos, certo? Porque a queixa na família é, não consigo lidar com essa criança. Essa criança é muito levada, é muito esperta, não para um minuto. Fátima, chegou. Oi, Fátima! Oi, Fátima! Acho que ela não consegue ligar o microfone, mas espero que ela esteja acompanhando. Então, o diagnóstico, gente, ele vem... Eita, passou. Ele vem com 4 ou 5 anos, né, mas dificilmente é feito, porque, às vezes, a família, ela não identifica ou identifica, ah, essa criança é muito danada, é muito levada, mas existe um preconceito muito grande de levar a criança para um psicólogo, para um psiquiátrico, né, para fazer... Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Oi? Oi? Quem é? Tá bom, meu amor, tá me escutando bem? Sim, tá certo. É o capítulo de hiperatividade, 33. Obrigada, obrigada. Certo, ok. Então, gente, esse diagnóstico é raramente feito, pois muitas vezes, né, a família tem preconceito, acha que é besteira, que é frescura, ou tem vergonha mesmo, mas é muito importante que isso seja observado, porque é fundamental no tratamento, que a gente só vai conseguir tratar a tenda-se diagnóstico. É bem, basicamente, isso. Então, é bom a gente lembrar que a criança com a TDAH, a gente está sempre tentando corresponder as expectativas, mas nem sempre ela vai conseguir. Então, a gente dá a função, a gente ensina, mas, às vezes, ela não consegue, né, porque ela não quer. É porque ela realmente tem um déficit, ela tem uma imperatividade. Então, deve-se sempre lembrar os pais que esses devem ser otimistas, pacientes, persistentes com o filho, e não devem desanimar diante dos possíveis obstáculos. Porque, realmente, às vezes, o pai e a mãe diz, não, não tem o que fazer, né? Ela vê minhas mãos. Ok. Esse é bem rápido mesmo, mas só porque eu tinha parado, não tinha falado sobre ele, mas eu já tinha adiantado algumas coisas lá em autismo. Aí, agora, eu quero que a gente vá para... Deixa eu abrir aqui... A usar. Eita, danada. Abra aí, agora, no Alzheimer. Capítulo 8, página 40. Eita, danada. Eita. Eita. Gente, vamos lá Então vamos falar sobre Alzheimer Agora eu vou demorar mais um pouquinho Porque é uma doença um pouquinho mais complexa É algo que a gente tem que conversar mais Quando a gente fala de Alzheimer Deixa eu só Silenciar aqui o microfone das meninas Porque às vezes fica ruído aí na gravação Do sinal Oi, o sinal Tá me escutando? Gente, então vamos falar agora sobre Alzheimer Quando a gente fala de Alzheimer O Alzheimer foi muito e muito confundido com a demência senil por muitos anos Inclusive antigamente quando nossos avós Nossas bisavós A gente tava esquecendo e dizia Ah, fulano tá caducando, né? Fulano tá perdendo a memória E aí isso era chamado de caduquice Mas não tinha um nome pra essa doença Não se sabe o que é Hoje a gente sabe que as demências Ou seja, o processo de esquecimento Ele pode surgir por vários motivos Um deles E o principal é o Alzheimer Mas a gente não pode esquecer Que eu posso ter demência vascular Então paciente que tem aí problemas vasculares Que já teve AVC Principalmente aqueles AVC que a gente viu A gente viu o hemorrágico esquêmico, né? Principalmente o AVC hemorrágico, né? Ou o paciente que já teve aí Alguma lesão no cérebro Por alguma pancada Alguma coisa Ele pode sofrer de demência E essa demência Ela não pode ser de origem do Alzheimer A origem é vascular É os vasos sanguíneos do cérebro que estão falhando Hoje a gente sabe que eu posso ter uma demência Por causa de um tumor Então o paciente pode ter um tumor lá na cabeça E ter um esquecimento Por isso que sempre Para fazer o diagnóstico de alguma demência, né? Eu preciso fazer uma tomografia Hoje quando o paciente É muito comum a gente dizer Ah, é Alzheimer Não, esse paciente ele tem Alzheimer É 100% Alzheimer Mas não é assim, certo? A gente só chama realmente de Alzheimer Deixa eu só silenciar Porque senão vai ficar zoando A gente só chama de Alzheimer Quando a gente já teve A gente já descartou as possibilidades Então eu já sei Que aquele paciente já fez uma tomografia Já vê que ele não tem nenhuma lesão Aí não Ah, realmente não tem lesão É porque Ele tem Alzheimer Porque Já se sabe Que o Alzheimer Inicialmente Ele não causa tanta alteração Na tomografia, certo? Então eu vou fazer o exame de imagem E eu não vou visualizar Muita mudança, não Porém Ao longo do tempo Quando o paciente já está na fase intermediária Enversada Se percebe uma atrofia do cérebro Então o cérebro vai atrofiando Diminuindo de tamanho Às vezes Isso é tão visível, né? Que o paciente Diminui até o perito cefálico O tamanho da cabeça, certo? Então a cabecinha dele Vai também atrofiando Porque o cérebro ele vai morrendo Vai diminuindo E a cabeça também vai puxando Tá? Então é importante a gente saber disso Primeiro, o conselho Tá? É a forma mais comum de demência Porém não é a única Eu posso ter outras demências Então eu não posso generalizar O paciente tem Alzheimer Tem esquecimento Ele tem Alzheimer Não Hoje é muito comum Até a gente Na nossa idade Esquecer A gente não acontece com Alzheimer A gente se refere assim E o que seria a demência? Demência, gente É definida como qualquer Deteriorização mental Principalmente Que leve ao comprometimento Da memória Certo? Então a memória Ela está muito envolvida aí E aí Quando a gente fala Dessa deteriorização A gente vai ver Algumas características Do Alzheimer Mas já adiantando Que essa deteriorização Inicial Ela é muito mais Com o cotidiano Então o paciente Quando começa a ter Os primeiros sinais De Alzheimer Ele lembra Quem ele é Quando ele nasceu Quem é o marido Quem é os filhos Mas ele não lembra Quando botou uma chave Ele não lembra Se fechou ou não a porta Ele esquece De desligar a panela Então começa assim Com coisas sutis Pequenas E depois vai evoluindo Então aqui eu também coloquei A demência é um texto Que pode ser definido Que pode ser definido Pela determinização De habilidades intelectuais Adquiridas Comprometimento da memória Principalmente Da orientação Então por isso que Às vezes o paciente Com o saber se perde Ele sai Sai onde está Sai andando Se perde Do pensamento E das alterações De comportamento Alterações de comportamento Também são as queixas Muito comuns Da família Então diz assim A mamãe era uma pessoa Muito envergonhada De repente encontrei ela Na sala sem a blusa Papai tinha muito pudor De repente deu em cima De uma amiga minha Que foi lá em casa Então eles mudam o comportamento Eles deixam de ter inibição Eles não tem Eles viram desinibido mesmo Não tem vergonha E tem um apeiro muito sexual Tá? Eles tem essa De namorar De achar que é novo De querer conquistar Tem muita essa característica Envolvida Então principalmente Memória É alteração Do comportamento E aí quando a gente Fala da definição Mesmo Do Alzheimer Como eu disse Para vocês A gente tem Clinicamente A perda progressiva Da memória Então é aos poucos E já se sabe Que o cérebro De um paciente Com mal de Alzheimer É quando viste necrópsia Ou seja Depois de morto Então o cérebro Vou lá Abrir Fazer um exame Cada veículo Do paciente Que morreu de Alzheimer Então vou fazer uma necrópsia Vou abrir Vou encontrar uma atrofia Diminuição Certo? A atrofia Diminuição Generalizada Com perda neuronal Específica Principalmente Em regiões Do hipocampus Que é uma região Que está muito relacionada Adivinha a que? A memória Certo? Mas diminui tudo O cérebro Ou até o crânio também? Diminui o cérebro Diminui o cérebro Porém o crânio é osso Então se a gente pensa no osso O osso vai se reabecuando Então por que a cabeça Diminui as vezes? Porque como o cérebro Diminui de tamanho O osso vai Como se fosse se rebondando Para ficar ali ao redor Porque entre o cérebro E o crânio Nós temos as meninges Certo? Que são aquelas paladinhas Que protegem os impactos E ela também vai diminuir Então ela vai puxando Também o cérebro Certo? As vezes inclusive Eles falam Tão muita dor de cabeça Sabe? Já tem aí Algumas relações Inclusive que podem dizer Que pode ser por causa Dessa atrofia Sabe? Da relação da dor de cabeça Mas não diminui tanto Porque é osso Porque é osso Se não fosse osso A gente via ali também A gente via bem no buchão Tem paciente que não consegue ver Só consegue ver quando abre O cérebro faz o negócio Mas por exemplo Minha mãe viveu com 14 anos Com Alzheimer Ela é uma das pacientes Que eu mais vim ver Que as pessoas Que não o Alzheimer Não Não Aqui foi por causa De um estudo A não ser que a família Diga olha Eu quero Enfim E pague por isso Porque não tem Justificativo Porque por si só A doença de Alzheimer Já justifica Mas aqui Foi observado Por que? No início Não se conhecia a doença Então quando se morria Eles começavam a investigar E faziam necrópsia E não é que a ver Foi observado Que realmente nem é isso Então ficou comprovado Mas hoje em dia Não precisa mais Sabe? Para dizer assim Ah vou para comprovar Que foi Alzheimer Não Certo? Até porque o diabético Ele vem antes da volta Né? Por causa das alterações Até quando Por exemplo O médico vai preencher Lá o testado Em óbito Ele vai botar lá A morte primária Né? A causa primária É Alzheimer E aí a segunda Por alguma complicação Enfim Alguma coisa Que aconteceu no momento Então ó Esse é o cérebro Né? É normal De uma pessoa Sem Alzheimer Para você dizer É a região do hipocampo Que é essa região Verginha aí Que está em verde Certo? Essa região Muito rastrada Para a memória E essa é uma região Então a gente mais confia No paciente Que tem o Alzheimer Então ó Aqui a diferença De cérebros Com pacientes Que morreram Os dois Nós temos morte Mas do tamanho A gente vê aí Primeiro do lado de cima Se vocês perceberem O tamanho Nem varia tanto Mas o que eu quero Que vocês observem Que o de Alzheimer Ele é meio Como se fosse Mais empurgado Os sucos São mais profundos Essas áreas Mais baixinhas São mais profundas Do que A do cérebro normal Isso é como Você sabe Uma maracujá Que vai desidratando Uma maracujá Que vai ficando amassado É mais ou menos Um aspecto De enrugamento Do maracujá Que o cérebro fica E aqui na segunda foto A gente vê Límpidamente o tamanho Certo? Então vê Límpidamente Pela altura Pela largura Também O quanto atrofia Tá? Então se a gente percebe A gente tem Realmente a atrofia Do cérebro Então Esses foram Dois pacientes Um com Alzheimer E outro sem Que morreram Com a mesma idade E aí a comparação Se vê Que realmente Que atrofia Do óvulo Do cérebro Incrível Né gente? Eita Ficou No meio Aqui Deixa eu ver Se eu ajeito Ah meu Deus É o que eles mais Nessa casa É o que mais acontece Aí pega Pega a seringa Aquela seringa Grande Seringa Já Sempre É Já Para alimentação Aí vai botando Um pouquinho Em pouquinho Vai estimulando Aqui para mastigar Até ela Indulina Agora Volta Demora É paciência Tem muita paciência Então gente Essa doença Se pronuncia o nome Né? Tem muita gente Mas se pronuncia assim mesmo Alzheimer Porém se escreve Househeimer Né? Por quê? Porque é em homenagem Né? Ao cara Que descobriu a doença Então ele descobriu a doença E aí a doença Levou o nome dele Então hoje É considerado A doença Degenerativa Ou seja Vai destruindo Degenerando Ao longo do tempo Progressiva Que compromete o cérebro Acabando Diminuição da memória Dificuldade de raciocínio E pensamento E alterações Comportamentais Então como eu disse Para vocês Os primeiros passos De percepção São principalmente Memória E alteração Do comportamento Tá? Então mudança No horário Do som A sua voz Ainda está lá Consciente Sabe tudo Mas começa a acordar Muito cedo Ou começa a dormir A até tarde Né? Começa a falar Coisas que ela não falaria Agredir alguém Xingar alguém Falar palavrão Falar putaria Né? Então alguma coisa Está mudando Ela já foi definida Por muitos Como mal do século Peste negra Epidemia silenciosa Quando não se sabia O que era Então hoje Já se sabe Essa deterioração Ah eu nem falei Mas só voltando Na parte de demência Né? Naquele iniciozinho Eu gosto muito De diferenciar É o Alzheimer Da demência senil Existe a demência senil Que acontece com a idade Como a demência vascular Que eu falei Que era Com problemas vasculares Nós temos a demência senil Que ela acontece Com todo o idoso Que envelhece O cérebro Ele vai envelhecer Então a gente vai esquecer É normal Que a gente vai ficando Mais velho E vai ficando esquecido Porém Não é acompanhada De uma perda progressiva É aquela perda Que não vai evoluir Né? Daqui a um ano Se eu esquecer Que vai ser o mesmo Você não vai começar A esquecer de comer Não vai começar A esquecer Se você tomou banho Ou não Você vai esquecer Uma chave Se pagou uma conta Se não pagou Que as vezes É a dificuldade Da quantidade de coisas Que você faz E da idade Então Como diferenciar Primeiro A demência senil Ela geralmente aparece Depois de 70 80 anos Então aquele senhor 50 anos Tá começando a esquecer Das coisas É normal É natural Porém O Alzheimer Isso manifesta De 50 a 60 Certo? A fase Existe a usar Mentear precoce Com 40 anos Ele aparece Geralmente Ele é mais grave E mata mais rápido Então aquele paciente Com menos de 10 anos Ele vai morrer de Alzheimer Certo? Porém A faixa é para ele De 60 anos Ele começa a aparecer Já a demência senil Não Já é para 80 70 e poucos Né? E aí No Alzheimer A progressão Ela vai ser acompanhada De mudança De comportamento De pensamento Na demência senil Não Você só faz Mais esquecido Mas você Ainda é Você Você vai ter Os mesmos comportamentos Tá? Além disso Que o Alzheimer Depois de 1, 2 anos Você vê a progressão Então vai avançando A doença Diagnóstico Gente Então o diagnóstico Ele é feito Tanto a partir De uma anamnese Certo? De uma consulta médica Uma conversa Hoje o diagnóstico De Alzheimer É feito por neurologista Por geriatra O geriatra Também faz Tá? E até mesmo Pelo clínico Se ele tiver habilidade Porém Se existe hoje O exame de imagem Para descartar Aquelas outras causas Que pode ser Tumor Uma demência vascular Até o início De ABC Enfim Então Para descartar As outras coisas Se pede Uma ressonância Ou uma tomografia Geralmente Tomografia Porque é mais barato É mais acessível Tá? Mas só Que ressonância também O que é que é feito Nessa conversa? É Existe já Não sei se eu nem trouxe aqui Mas acho que é pronto Trouxo Existe já Este questionário Já brevemente Montado Para investigar No paciente Se ele tem Alguma alteração Tá? Então chama-se Mini exame Do estado mental E a gente vai avaliar A orientação Então você vai perguntar Qual é o ano A estação O dia Da semana O dia do mês E o mês Então se ele acerta tudo Você bota aqui 5 Se ele não acerta nada Você bota 2 Se ele acerta 1 Bota 1 E assim Tá Onde estamos? País Estado Cidade Rua Local E se tiver Num prédio Andado Então cada um Que ele responda Um pontinho Leva a mão do ano Dizer 3 palavras Pente, rua e azul Esse é um exemplo Tá? Mas você pode escolher Carro, bola e avião Pode escolher as 3 palavras Aí você vai pedir Que ele prestar atenção Você vai ter que repetir mais tarde Você vai dizer Olha Você pergunte isso aqui Aí você diz assim Olha Grave aí essas 3 palavras Bola, frente e avião Já já Eu vou perguntar Aí você faz os outros Quando chegar no final Você diz Todas as palavras Que eu perguntei a você Aí você diz Bola Muitos estão vão dizer Eu pego As vezes eu me lembro Imagino Né? Então esse é um dos maravilhos Tá? Perguntar pra ele Repetir depois Cálculos, cálculos simples Tá? Não é nenhuma divisão É tipo assim Se eu tenho 100 Tiro 3 Quanto fica? Se eu tenho 4 Tiro 2 Quanto fica? Certo? Então só pra ele ter uma noção Pra saber Claro se ele for alfabetizado Né? Se for uma pessoa analfabeta Que não sabe nem ler Nem escrever Nem contar Você vai perguntar isso Isso serve só pra Esses pacientes Vai ver Aqui ó Se ele lembra Então Pede pra ele decorar Faz o calmo E depois pergunta E aí? Aí a senhora não faz ele E a linguagem Então Você vai Pede pra ele Escrever Né? Ou identificar O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é aqui? Ele vai ter que falar É um lápis É uma relógia É uma cadeira É uma bolsa É certo? Repetir Essa aqui Com trava ali Com uma trava Língua Nem aqui Nem ali Nem lá Nem aqui Nem ali Nem lá Nem aqui Nem ali Nem lá Pra ver se ele consegue Certo? Seguir o comando De três estágios Então Pega o papel Com a mão direita Dobre ao meio E põe no chão Ou por exemplo Levanta Sempre naquela cadeira E depois volta Se ele não Levanta Se perder Ou não lembrar Mais dos comandos Isso pode indicar Regeneração Né? Ler Em voz baixa E executar Fechando os olhos Ou seja Você vai querer Entender Em voz de baixo Alguma palavra E depois vai querer Executar Falava 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 Agora Fechando os olhos Sem ler Pra ver se ele Lembra o que ele Certo? Escrever uma frase Ou um pensamento Ou uma ideia Completa Então Escreva aí a frase Que o senhor quiser Aí quer que ele escreve Tem que ser uma frase Em três palavras Certo? Então você consegue executar E copiar um desses desenhos Então você pode pedir Que ele copiar Esse desenho aqui Ou você pode dar Uma flor Pra ele copiar Ou um cavalo Pra ele fazer igual Do lado Dois quadrados Dois piangos Ele tem que fazer O mesmo desenho Do lado Esse não pode Colocar com esse Do papel Tem que reproduzir Do lado Então esse é O mini exame De estado mental Que a gente aplica Para os pacientes Com Alzheimer Se ele Depois disso aqui Pontuar Abaixo de 20 15 Pode ser Que já tem Uma deterioração Grada Certo? Então vai Aprender muito Desse exame Então sempre É feita Essa anamnese Direcionada Isso aqui Gente Não serve Só para o Alzheimer Não Posso usar O paciente De cálcio Um paciente De uma demência Sêndica Qualquer vez Se uma questão De demência Está esquecida Eu posso tentar Fazer isso Aí investigar A causa E aí Quando eu disse Tem que fazer O exame de imagem Para ficar com as outras Causas Geralmente A importância De exame de imagem É nem que é o Alzheimer Para despegar Se tem alguma coisa Mais grave A evolução Então ó A doença Se instala Em pessoas Geralmente Né 60 Como eu falei 65 anos Mas existem casos De início Muito precoce De 40 anos Geralmente Se for A partir de 40 anos É uma doença grave Vai morrer Aí antes De 5 anos De doença Certo? A doença De Alzheimer Geralmente Vai ser dura Em média De 10 a 8 anos É uma média Tá? Mas vai ser De mais que menos Já que eu não comecei De 40 anos Né A gente tem bem menos Então geralmente O paciente Começa muito cedo Morre mais cedo também Então Podem aparecer Vários casos Na mesma família Porque é hereditário Tá? E aí o tempo de vida Eu já falei Né De 8 a 12 10 anos Muito interessante É que Na família Da minha mãe Né A minha avó Morreu faz 2 3 anos Né Fez 3 anos E ela morreu de Alzheimer E Todas as irmãs Do sexo Feminino Professor Oi Professor Professor Eu vou dar um saizinho Vem Eu vou No hospital Que eu tô tendo hemorragia Eu tô tendo hemorragia E Eu tô com muita dor Muita dor É É Eu já fiz hoje Não deu nada Só que minha barriga Tá parecendo Tá parecendo Muito E eu tô com muita dor Tô aguentando Tô aguentando Porque tô parecendo Vai com Deus Ai meu Deus do céu Pois vai com a medicação Vai ser cuidar Tá certo Melhoras Tá Viu Desculpa Desculpa Eu tô tentando Tentar Tá certo Meu amor Vai com Deus É tudo certo Mas noto que isso Já Tá Tá Vamos lá Vamos lá Gente Então a doença de Alzheimer Ela tem esse tempo E o que eu ia contar De interessante É que na minha família Todas as irmãs Todas as irmãs Da parte de mãe Da minha avó E outra coisa Da minha avó Elas tiveram Mas os homens Não tiveram Né Então Já se existe Estudos Aí que mostram Uma certa Prevalência Na mulher Em relação ao homem Do Alzheimer Mas isso ainda Tem muito A ser discutido Mas vocês Precharem atenção É muito mais comum Eu pelo menos conheço Muito mais senhorinhas Que tem Do que Senhores Né É muito mais comum Na mulher Então tem esses estudos Aí que tentam mostrar Isso E o mais interessante No caso da minha avó É que a irmã Mais velha Hoje ela já tem 100 anos Gente Ela é centenária Ainda é viva E ela não tem Então O mais interessante É que mostra A relação Entre Muitas vezes Uma melhor alimentação Que ela teve Né Uma melhor Qualidade de vida Para a minha avó Que já A diferença entre Minha avó É mais de 20 anos Então minha avó Com certeza Teve outro tipo De alimentação Outro tipo De criação E isso mostra Como por exemplo A nossa Dia a dia Né A alimentação Correria Pode influenciar Nessas doenças Porque antigamente Existia O pessoal Ficar esquecido E tudo mais Mas não era Ficar aclamada Como era hoje não Dizia assim A filhada A escola era Mas não ficava Com Alzheimer Com Minha avó Ficou aclamada Durante 5 anos Né Bem debilitada Não Era aquele esquecimento Fazia alguma Marmotagem Tudo Pronto Né Não evoluía Então tem muito isso Uma relação Muito servia Com o confinamento Por causa Também Da causada De vida Que existia E ele Existia É Perguntei É Paria por Com a pessoa É Paria por Com a pessoa Porém Jéssica Ultimamente Se teve uma evolução Muito rápida Né Minha avó Foi lá Do dia Para a doze O ano O papai A gente Com o meu amor 85 anos Ela está andando Hoje ela não está Já não está andando Pois é Para você ver Minha avó Eu digo que é uma exceção Porque assim Vovó A evolução dela Foi bem lenta Ela passou 14 anos Mas os últimos Os piores foram Os dois últimos Cinco anos Mas eu já vi Pessoas que adoeceram Da mesma idade dela Igual Que foi dois Três anos Durou cinco anos No máximo Né Então depende muito Da pessoa Mas assim Ultimamente Se vê muita evolução Rápida E aí se Claro Tem É Influência Na questão do tratamento Né A questão das terapias De vir fazer Uma fisioterapia De fazer alguma coisa Assim E também Do quanto A pessoa Tinha disposição Física Quando era Né Claro Também Sua avó 80 anos A doença Apareceu Já em uma fase Em que ela já Tinha muita Limitação Né 80 anos Não é Não é Não é Não é Não é Não é Apareceu Ela tinha Cerca de Acho De 69 70 anos Então Querendo ou não Ela tinha Uma maior Vitalidade Que uma pessoa De 80 Né Então Isso traz O melhor Prognóstico Para ela Nesse sentido Mas Realmente Em caso Que evolui muito rápido Então Alguns sinais E como Que a gente Pode observar Alterações Na psicomotricidade Então Não conseguir mais Pegar objetos Com muita firmeza Não conseguir mais escrever Não entender Não entender O que está escrevendo Não conseguir mais Ver Certo Comportamento Locomotor Então Pode ter dificuldade De motor Mesmo De andar E falar E pegar Objetos Alimentar Então Mudar O padrão Alimentar Ou comer Demais Minha avó Por exemplo Ela comia Muito Deixasse um caixa De banana Porque ela É louca E esconder Minha As bananas Em cima Ela já era Porque se ela pegar Ela abriu o cacho Dizendo que não Alcançou Já tem Que perdem Não compram Né Comportamento Sexual Como eu disse Ficam Muitas vezes Desinibidos Com desejos Aflorados Isso pode acontecer Psiquiátricos Então Pode ter alterações Psiquiátricas Mesmo Alucinação Ver coisa Dizer que escutou Alguma coisa Ver alguém Dizer que alguém Está chamando Sem existir Certo Porque tem As alucinações Desordem De um sono Que é muito comum Também Então Passar a noite Acordada Trocar a noite No dia A noite Chorando A noite Acuna Na roupa Quero ir embora Nossa Maria Aconteceu demais Já com a gente E o comportamento Pisáculo Tem coisas Que nunca faria Por exemplo Minha avó Meu primeiro Foi meu segundo Tamorado A primeira vez Que ele foi Lá na minha casa Conhecer meus pais Vovó Sem suprião Lá minha Sem de roupa Os peitos De fora Segurando Assim ó Balançando Chegando Na sala Vocês acreditam Meu Deus Vai falar da fala Vai agora Que o rapaz É na minha vida Aí Tipo assim Uma coisa que o papaz Já mais faria A pessoa muito respeitosa Com muito pudor Só bebendo Com uma roupinha Chegou lá Fazendo isso Né Então Esses sinais Aí mostram Realmente Com um adesor Aí eu trouxe Aí eu trouxe isso aqui Que eu acho Muito interessante A gente comentar Porque é muito real Para o portador De Alzheimer Não só Na portador De Alzheimer Mas como Na preguiça Mas principalmente O Fazendo De Alzheimer Que é A síndrome Do corpo Do sol Não sei se vocês já ouviram falar Muitas Já escutaram Sobre É Olha Eles Quando vai Entardecendo Eles ficam Mais agitados Eles ficam agoniados Chamam para ir para casa Querem ir embora Ficam agitados Choram Certo Porque Ainda A explicação É que Como eles se sentem Desorganizados Vem para mim Eles não reconhecem O que estão Não sabem quem são Eles não veem Aquele local Como familiar Para eles E aí Antigamente Sempre Né O negócio Refuge Para casa E quando dá A noite Todo mundo É estar aqui em casa Né Porque a noite Tem essa visão De a gente estar em casa Então eles Né Quando percebem Que está Entardecendo Quando o pôr do sol Acontece Eles têm Essa necessidade De ir para cá Tá Então chama-se Síndrome do pôr do sol É basicamente É basicamente um grupo De sintomas Não a doença Em que afeta E definidos com a demência Incluindo a doença de Alzheimer Cerca de 20 a 45% Dos pacientes de Alzheimer Vai apresentar Esse síndrome do pôr do sol Então Nesse horário Geralmente Depois de as 4 5 da tarde Vai ter mais confusão mental Vai ficar mais agitado Mais ansioso Vai ignorar as orientações Vai gritar Chamar Espernear Inquietação E vai realmente Querer chamar Socorro Gente Valval gritava Pelo amor de Deus Alguém me salva Alguém me tirou Aqui Aqui Eu estou trancada Estão me matando Né Então Inventam coisas Esse povo vai me matar E assim Cabe também Ao curiador E a família Conversar com os vizinhos Né Porque é uma situação Muito constrangedora E a avó Todo mundo que chegava A vizinha Você já almoçou Eu não sei Não estou comendo E comendo E comendo E a família Nesse tamanho Ei Valval fazia isso Demais Valvaldozinha Aqui nessa casa Não tem comida não Pelo amor de Deus Outra coisa que ela fazia Muito Ela tinha a mão Se tem que comer lá em casa Amiga minha Se chegasse a comer Aí Uma coisa que ela Já fazia Mudança de comportamento Né Aí alguma vez Uma vizinha Chegou A vizinha Tinha seus 10 12 anos Muito bacana Ela super Era educada Na Cláudia Era muito bem criada Aí chegou Tava brincando Eu tinha Por volta de 14 15 Ela deixava Lá pra casa E brincando Aí Se nós vamos Vamos jantar Chama aí pra jantar Menina Eu na mesa Com a menina A vó chegou Ela tinha a mão Ela tinha a maneira De botar assim A mão na cintura Eu disse Ô minha filha Você não tem Em casa não Não é Pra estar jantando Nas casas dos outros E uma coisa Que ela já Mas ela falou Na cara Né Por que Por que Por que Por um comportamento Então eles tem Muitos comportamentos diferentes Então alguns efeitos Da doença Nós temos Geralmente A gente divide Em três estados Que é o que tem aí No livro de vocês Vocês vão observar No capítulo de Alzheimer Tá aí na página 41 Então a fase inicial Né Que a pessoa vai parecer confusa As palavras e pensamentos Vão ser inacabadas E esquece o fase recente Então Aí alguns características Que nós temos na página 41 Lácio de memória recente Então vai ter dificuldade De lembrar das coisas recentes Não das antigas Mudança de comportamento Como a gente viu Senso de direção Contrometido Ou o doente se perde Ou seja Dentro de casa se perde Se sair na rua Não sabe onde está Se perde Atitudes agressivas Mais do que o normal E às vezes Sem justificativo Então bem chateado Bem agressivo Dificuldade de fixar Informações novas E muita Muita Teimosia Muita Já na fase Intermediária A gente já tem Uma mais progressão O paciente vai precisar De muita ajuda Geralmente é nessa fase Que precisa de cuidado Porque não vai conseguir Ficar só Muitas vezes E aí vai ter Perda de memória Densa Repetição De informação Então é A gente não vai comer hoje não Dá dois minutos A gente não vai comer hoje não Eu não comi não Ei, você não vai comer hoje não A mesma coisa Estranhamento Estranhamento com a própria casa Ou no canto que está Essa é uma das fases mais difíceis Porque esse fenômeno do entardecer Junta com isso E quer ir embora E arruma a mala E guarda as coisas Todo dia Alternância De momentos de lucidez E confusão mental Estresse psicológico Para adquirir depressão Agressividade Começa a depender Do cuidador A dependência física Também Porque ele consegue Às vezes locomover E vocabulário Muito prejudicado Porque o doente Está esquecendo Algumas palavras E aí a fase grave Que nem todos chegam Alguns já tem Alguma complicação Na fase intermediária Mas aí quando a gente Tem uma dependência física Total Então o paciente Não anda mais Então no seu caso Já está Né Uma fase que ela não anda mais Já depende 100% Não anda Ou quase não anda Não reconhece ninguém Ela ainda reconhece alguém? Não reconhece mais Né Aparecimento de infecções De outras doenças Né De glúteis são prejudicadas Olha ela O quadro todo lindo E podem né Por causa da posição E tudo mais Trudir feridas Pela grande circulação Ou passar Muito Passar Uma Perfeita Pois é É isso que eu ia dizer Aqui não Eu não tenho Mas eu acrescentaria O ponto muito importante Que são as atrofias Eles vão atrofiando Porque vão ficando Sempre na mesma posição E vão perdendo Mas eles são bem pouquinha Exatamente Vão atrofiando Então aí gente Só vou deixar de iniciar A gente já viu O intermediário Geralmente inicia A possibilidade De precisar de um cuidador E geralmente O avançado Pega completamente A memória A capacidade de raciocínio E necessário ajudar Em tudo Do dia a dia Tratamento Tratamento Medica Existe Existe uma droga Chamada Exalon É uma droga Que geralmente É utilizada No início Nas fases Iniciais Ela tem Realmente Comprovação De melhorar Um pouco De retardar O avanço Mas ela não cura Alguns pacientes Ficam mais agressivos Do que Se não tomasse Então muitas vezes A medicação Ela é descontinuada Porque o paciente Não se dá Minha avó Turmou durante Alguns anos Mas ela era Muito agressiva Com a medicação Ela ficava Muito Aí O médico Preferiu suspender Ele disse Olha A doença Já está instalada Não tem muito o que fazer E aí Se está causando Esse mal Então pode suspender E aí Você fez Mas Além do Medicamente A medicamento O plano De cuidado É mais importante Então sempre Tem que ter Algo em pé Algo familiar Geralmente Tratamento Para o familiar Que cuida também Porque não é fácil É muito Desgastante Quando não tem Uma pessoa Para ajudar Então assim Minha mãe Por exemplo Ela foi ouvida Para mim A mãe De uns 14 anos Em alguns momentos Ela teve alguém Para ajudar Uma pessoa Mas principalmente Na fase mais ativa Quando a mãe De andava Depois que colocou A tomada Ela salvou E aí Eu vi morar Em Natal Eu vi um sol Minha mãe De amanhã Na tarde Então era um colchão Para ela sozinha Então os cuidados diários Claro Gerais De alimentação Medicação E o planejamento Das atividades Com este paciente Dicas para a gente Para a segurança dele Então organizar a casa Para tomar Mais segura Porque eles Não vão parar De não alimentar Então tem que ter Essa organização Evitar desordem Mantenha fogão Muito Seré com o médico Segura Porque no início Eles ainda acham Que podem fazer as coisas Então eles podem Precisa Cozinhar Fazer alguma coisa A minha avó Gente Ela quase morreu Afogada No início Da fase de alzheimer Na Uma piscina De plástico Lá No muro Da minha casa Então Nós éramos pequenos Ainda no início E tinha uma piscina De plástico Uma piscina De plástico E era Eu gostava muito De lavar roupa Minha avó Então achava Que eu podia Lavar roupa E foi lá Foi estender Tropeçou E caiu Dentro da piscina Caiu no rosto Cadendo da piscina E aí Eu acho Que pela Que ela deve ter Bate na cabeça Acho que Que desmaiou Alguma coisa Assim Quando foram As caras Ficava roxa Né Então Assim A sorte É que conseguiram Né Ela Voltou a respirar Né Fez as compressões Ela conseguiu Fez Meu pai Na hora Que a respiração Acabou Ela voltou Para fora Aquela água Nos voltou E pronto Mas assim O perigo Da gente achar Que ele já pode fazer Algum coisa Sozinha Não pode Tentar toda hora Na pé Em pé Se eu vou Ir de dirigir Não tem como Dirigir Realmente Né E O controle Das perangulações A avó já se Perdeu Muitas vezes Mães duas Eu já venho Deixar ela Minha cidade É pequena Eu não conhecia Na rua Aí ela saia E ela saia Era um menino Cegar Olhar Cadê Perdeu E ela No alí No alí No cubo Se perda E ela Comece No bater Pá Quando ia Procurar Para ter Insight E em todo canto Isso no início Não sabia o que era A vida Né Não tem noção Mas depois foi Ver Em alguma coisa Estratégia Estratégia para melhorar Comunicação São importantes Principalmente Contar nessa fase Já não tem mais Como se complicar Evitar discutir Gente No alzheimer A gente tem que praticar No interior do bem Se ela disser Vai pra casa Já já Tá chegando Não é dizer Olha aqui Esse lugar Essa cara Com isso Né Tem que concordar Tem que dizer Não a gente vai já Já a gente chega Vai dar certo Porque se não Concordar Ele entra em uma noia De achar que você Está contra ele E não dá certo Então tem que ir De acordo Com a sua balança Tranquilizar o idoso Procurar distrair O idoso Com alguma coisa E a mudança De personalidade Ela pode acontecer Como eu disse Né É muito comum Ok Beleza Então alzheimer Ok Então aqui Gente Na página 43 Tem uma Perguntinha Bem tranquila Não é só pra gente discutir Um exercício Caso fosse contratado Para trabalhar Como cuidador De um paciente Fase inicial Da doença de alzheimer Que ação Você poderia fazer Feita a esse paciente Então no início Vamos só voltar aqui Para a gente ver Né No estágio inicial Muitas vezes A gente Não tem ainda A dificuldade De movimentação O paciente ainda anda Normalmente sozinho Né Ele come sozinho Então aqui Seria mais estratégia De ajudá-lo No sentido Do que ele precisar Não deixar ele Não fazer o que ele consegue Fazer só Então deixar ele fazer O que ele consegue fazer Só Só auxiliá-lo E incentivá-lo A fazer mais Atividades de memória De exercícios Uma caminhada Né Então assim Não teria Muita intervenção No sentido De auxiliar-lo A comer Ou fazer alguma coisa Porque ele ainda consegue Fazer muita coisa só Seria mais De a gente estar lá Vigiando Aquele olho aberto Para ver se algo Estava acontecendo Pessoal em casa E aí O que vocês fariam? Alguém tem alguma Coisa Que queira falar Alguma dica? Paciente de Alzheimer Diga aí Bora Ih, estão fracos Tem dia que participam Que só Hoje estão Muito fracos Ainda estão Aqui estão Aqui estão Tudo com o microfone Desligado Beleza Meninas Então bora lá Vamos para outro capítulo Então a gente já viu Do capítulo 1 A 8 Foi todo dado Já E eu já dei Hipertensão Que é o 10 Eu tinha pulado Agora eu vou falar um pouquinho Sobre diabetes Só para a gente Recapitular O que a gente viu Que a gente já falou Eles Aí na outra semana Eu trabalho Doença de Parkinson E os Estrogênio Os omatoformes E esses cuidados Com medicação Então eu acredito Que a gente consiga Terminar em mais ou menos Umas três semanas Certo? Na verdade Três semanas Para ser a prova Né? Então a gente Hoje Dia 28 Teve Dia 5 Dia 19 Dia 26 Dia 9 Mais ou menos Dia 16 Do 11 Seria nossa prova Pessoal que está em casa Estão escutando Mais ou menos Dia 16 Do 11 Nossa última prova Deste módulo Certo? E última prova Do curso Né? Também Programação É essa Aqui a gente Teria até 14 Do 12 Para terminar Eu vou Até Dezembro Não É que eles Dão o tempo Né? Máximo Que a gente Pode cumprir Bora lá Meninos Então Vamos falar Sobre Diabetes Né? Perce a atenção A gente Já falou Na aula Passada É a Para ser 44 Agora Vamos para 44 Isso sim Isso mesmo Tá Na 44 A gente Encerrar Por hoje Capítulo 9 Pagina Pagina 44 Gente Diabetes É um assunto Bem Trabalhado Foi trabalhado Lá na parte De Medicação Da insulina Foi trabalhado Então assim Vocês Têm Uma visão Já Diabetes Mas eu Vou Trazer Procurando Trazer Alguns pontos Que a gente Não trabalhou E não Ficou tão Claro E o primeiro É a gente Recatuar A definição Da doença Certo? Então lembre-se Que a diabetes É uma alteração Na insulina Na quantidade De insulina Certo? Tanto a 1 Quanto a 2 A quantidade De insulina Não vai estar boa Tá certo? Mas antes De a gente Falar Sobre Essa quantidade A gente Precisa Falar Sobre O que É a Insulina A insulina É um hormônio Que todo O corpo Produz Então toda Pessoa Produz Insulina Se nasce Ok Tem Que Produz Insulina Porém As pessoas Que tem Alteração Elas Precerem Doses A mais Aí Se faz Sinteticamente E Onde é A insulina No corpo Humano Ela é Produzida No pâncreas Certo? Então esse Orgãozinho O pâncreas Ele é O responsável Por produzir Insulina Então qual É o papel Da insulina A insulina Ela é Produzida No pâncreas Mas ela Vai lá Para as Ausas Intestinais Para cair Na corrente Sanguínea E ajudar A absorver A glicose Então o papel Da insulina É pegar A glicose Que está Lá Na corrente Sanguínea Que chega Na corrente Sanguínea Através Da nossa Alimentação Então a gente Se alimenta Come Aí tudo Que a gente Come É transformado Em glicose Certo? Porque a glicose É a moeda De energia Então meu corpo Vai pegar Vai pegar Vai pegar lá O pedaço De carne O doce A massa E vai transformar Em glicose Aí a glicose Vai estar lá No vaso Perdidinha Nadando No vaso Porém Glicose No vaso Não tem Serpentia Então imagine O vaso Sanguíneo Cheio De glicose E as células Aqui Todas cheias Loucas Pela energia Louca Pela glicose Só que a glicose Aqui no vaso Ela não consegue Dar energia Para a célula E aí vem A nossa amiga Insulina A insulina Pega E diz Toma aí Toma aí A insulina Transporta A glicose Para as células Dessa forma Agora as células Vão ter energia E aí Vai funcionar bem Seu corpo Contou Né? Isso aqui Eu estou falando Em todas as células De corpo Desde o neurônio Até as células Da pele Do músculo Vai precisar Disso aí Só que o paciente Que tem alteração Na produção Ou Na ação Da insulina Esse transporte Não acontece E aí A célula Fica sem glicose E a glicose Se acumula Toda a insulina Por isso Que quando Faz lá o exame No sangue Vai ter uma Alta Taxa De açúcar De glicose Né? Porém Não se entende Porque o paciente Está lá Fraco Sentindo Mal estado Esmaiando Porque Apesar dele Ter muita energia A energia Não está dentro Da célula A energia Está no sangue Então Quantos dos sintomas Que a diabetes Provoca É por causa Disso Porque A energia Está no canto Errado Não está Dentro da célula Está lá No vaso Certo? E aí Gente A gente Diference Os tipos De diabetes Justamente De acordo Com a produção Ou não De insulina Certo? Então Quando nós Temos aí O pâncreas Que produz Insulina Ok Inicialmente O paciente Vai nascer E não vai ter querido Nenhum De ter diabetes Vamos dizer assim Né? Ele pode ajudar No higiene Da família Que tem diabetes Né? Ok Vai nascer Ok Só que aí Conforme o tempo Com O salientarismo Né? O ganho De peso A O acúmulo de gordura A gordura Tem o papel De Mascarar Insulina Que é Se o pâncreas Com a luz Então É como se A gordura Ela tampar Se os olhos Assim ó Vedar Se os olhos Do corpo Pra gente Não reconhecer Mais a insulina Que o pâncreas Então A pessoa Tem pâncreas O pâncreas Prodúrge Insulina Mas a insulina Que é Prodúrge Não é reconhecida Nesses casos Nós estamos Diando a diabetes Tipo 2 E aquela diabetes Acontece Depois dos 40 45 anos Porém Pode ser Que o indivíduo Ele nasça Com alteração Autoimune O pâncreas Dele Com o tempo Vai se Autodestruindo Consequentemente Não conseguindo Mais produzir Insulina Nesses casos Nós estamos diante De um diabetes Tipo 1 Que é aquele diabetes Que a gente descobre Ainda na infância Na adolescência Então é um paciente Muito novo Às vezes Não é obeso Magrinho Que chega No consultório Dizendo Estou com muita fome Estou perdendo Muito peso Estou emagrecendo Muito Estou sentindo Muita sede Faz o exame Mas o pâncreas O pâncreas Fica lá Continua fazendo As outras funções A função Que falha É a função De produzir Insulina Aí o que acontece Eu vou ter que receber Insulina De fora Certo Então o paciente Diabético Tipo 2 É aquele paciente Que desde o primeiro Dia do diagnóstico Até morrer Vai precisar Tomar insulina Todo dia Porque o pâncreas Dele não funciona Para produzir Insulina Certo Então ele vai ficar ali Sempre precisando Receber de fora De fora De fora De fora Já o tipo 2 Não Ele tem o pâncreas Que produz insulina Eu só preciso retirar Essa maquiagem Essa gordura Que está lá em pedido Então eu vou orientar O que? O senhor vai ter que perder peso Vai ter que se alimentar melhor Vai ter que baixar a pressão Melhorar os fatores E usar um remédio Uma medicação Que vai ensinar Seu corpo A reconhecer de novo A insulina Então primeiro Diabetes tipo 2 Eu vou tentar fazer Com que você Se adapte Ao que o seu corpo Já produz Perdendo peso Se reedicando alimentarmente E tomando medicação A medicação Ela faz o que? Aumenta A sensibilidade Da insulina Que está sendo produzida Aí meu corpo Agora consegue reconhecer Certo? Porém Se Desse jeito Não dá certo Ainda manter os níveis altos Ou Se no início Na hora do diagnóstico Que é muito descompensado Pode ser Que seja necessário Estar com a insulina Então não quer dizer Que o diabetes tipo 2 Nunca vai usar a insulina Não Pode ser que ele usa Porque ele está tão alterado Tão descompensado Que só a medicação Não vai fazer efeito Aí às vezes Ele perde peso Melhora E para tomar insulina Eu tenho um caso real Que eu conheço De uma colega Da minha mãe Que está com diabetes tipo 2 Perdeu 20 quilos Feito na educação alimentar Começou para fazer exercício E hoje Ela só controla Com a dieta Ela não toma nem medicação E ela tomava insulina Então existe essa mudança Porém gente Isso acontece com 2, 3% Nos casos Porque a doença Ela provoca muita fome O paciente sente fome excessiva Então Isso contribui para o grande peso Tudo mais Então às vezes É impossível Então a diferença A gente discutiu Esse padrinho Eu gosto muito Sempre trago ele Nas aulas de diabetes Para a gente entender Então ó A diabetes tipo 1 O pâncreas Não produz mais insulina Já na tipo 2 O pâncreas Produz Mas o organismo Não reconhece Adquire uma resistência Causas Na tipo 1 É uma doença Considerada até Autoimune Então a destruição Das células beta Do pâncreas Por rejeição Mesmo Do próprio organismo Já na tipo 2 Tem a ver Com a obesidade A pré-exposição genética A dieta desequilibrada Predomínio De carboidratos De massas De doces De açúcares Geralmente A maioria dos casos É tipo 2 Então 90% Dos pacientes diabéticos É tipo 2 Poderia ter sido evitado Já 10% Só são tipo 1 A incidência Como eu disse Tipo 1 Aparece ainda Na infância Adolescência Já na tipo 2 Não A partir dos 30 40 anos de idade As manifestações Na tipo 1 Geralmente aparece Como eu disse Aquele paciente Abrutamente Que perdeu 10 quilos Em um mês É muita sede É muita sede Muita fome Muito ao banheiro Muito cansaço Muita fadiga Muito sono Às vezes O hábito Pode ser cetônico Tá Então pode indicar Um quadro de diabetes Tipo 1 Já no 2 Já no 2 É aquela coisa Lenta Às vezes o paciente Nem sabe Que é piafé Faz Mesmo de sangue De escola Certo O controle do tipo 1 Vai ser com a insulina Sempre Já no tipo 2 Não A gente vai tentar Controlar com medicamento Pode ser Que precise de insulina E vai monitorizar Tá Se aumentar muito Entra com a insulina Se baixar Reduz a insulina E assim vai Entenderam isso? Aqui são alguns sintomas Mais comuns Mas lembrando Que nem sempre Eles estão presentes Em todos A vontade de urinar Muitas vezes A poliúria Tá presente Na 1 e na 2 Mas principalmente na 1 Fome frequente Nos 2 A sede constante Também nos 2 A perda de peso É mais comum No 1 No diabetes tipo 1 Fraqueza e fadiga Nos 2 Nervosismo Também nos 2 Mudança de humor Nos 2 Nause e vômitos Mais no 1 Mas pode também Ter no 2 Fatores de risco Gente Então Aqui pra diabetes Tipo 2 Tá Então o que é que mais Contribui A idade Como a gente viu Quanto mais envelhece Mais chance Histórico Familiar Então Na diabetes tipo 1 Nem sempre Ah porque eu tenho um caso Meu filho é a diabetes tipo 1 Então os filhos dele vão ter Não A diabetes tipo 1 Não tem a ver com o genético Agora tipo 2 Meu amigo É quase 100% Se você é diabetes tipo 2 Você tem alguém na família Que é Geralmente assim Certo? É um avô É um filho É um irmão É isso Excesso de peso Vai contribuir Pra tipo 2 O sedentarismo Que a gente já falou Os níveis de colesterol Alterados Né? Então aqui O HDL Nós temos 2 tipos De colesterol Né? Que são muitos Falados aí na mídia Que é o HDL E o LDL Certo? O LDL É o colesterol Que é responsável Por levar O pó A gordura O colesterol E deixar lá dentro do vaso Então por isso Que ela é chamada De colesterol ruim Tá? Já existe o HDL Que ele faz o contrário Ele vai ver Ele sai do vaso Pode sair E falar pro fígado Que o fígado Vai metabolizar Essa gordura Então por isso Que o HDL Tá bem bom Porque ele tira Do vaso Essa gordura Porém Pensem Que Se Tiver Tiver Vaso Ele Ele que tem que Retirar Do vaso Por isso Que se o HDL Da gente Tiver baixo Aumenta o risco De diabetes Porque vai ter Muita gordura No vaso Aí aumenta o risco De diabetes De hipertensão De AVC De trombose De infarto Tá? Então quando a gente Pega lá o exame De colesterol Tem lá Colesterol total Que é bom Tá baixo Mas tem O HDL E o LDL Certo? O ideal é que o médico Sempre peça o total E as frações Dentre as frações A gente sempre tem que olhar LDL É o ruim Tem que tá Abaixo lá Do valorzinho De referência HDL É o bom Tem que tá Acima Do valor de referência Então ele tem que tá alto Geralmente Pra nós mulheres Um HDL bom É acima de 40 50 Certo? O homem Acima de 40 Tá bom A gente Mulher geralmente É melhor acima de 50 Tem paciente Que tem HDL De 20 De 32 É muito baixo Como é que a gente Aumenta o HDL? Perdendo peso E comendo gordura boa Gordura base de peixes Na sardinha No salmão Nos peixes em geral Nas oleoginosas Né? Então a castanha do Pará A castanha mesmo de caju Tem muita gordura boa Ele aumenta muito o HDL Agora Toicinho Carne de porco Gordura de picanha De não sei o que Geralmente aumenta ali O ruim Tá? Então tem muito a ver Com isso Paciente Outro tipo De gordura Que mede Então se mede O colesterol E se mede também Os triglicerídeos Triglicerídeos São outros tipos De depósitos De gordura Que também ficam Lá no nosso sangue Triglicerídeos Triglicerídeos Seguramente a diabetes Então a diabetes Então a diabetes Estacional Ela acontece Como o nome está dizendo No período da gestação Certo? Então é aquele paciente Aquela paciente Que até o início da gravidez Não tinha diabetes Certo? Então isso tem que ficar bem claro Às vezes O paciente chega e está grave Aí se faz Vários exames No início da gravidez Né? Quem já ficou grave Não sabe Aí o exame Do primeiro trimestre Então o paciente está com Quatro semanas De gestação ainda Mas já vem Alteração de diabetes Isso não é diabetes Estacional A paciente já era Diabético Que não sabia Certo? Então se considera Que o diabetes Foi na gestação Depois que a paciente Estiver com 20 semanas Aí a partir de 20 semanas É que a gente considera Realmente que a gravidez Possa alterar O nível de açúcar Tá? Então ali Décima terceira semana Até 20 semanas Agora se fizer aí Ah só tem um mês De gravidez Um mês e meio E já vem alterada É porque a diabetes Já era de antes Tá? Agora depois de dois meses Por aí três A gente considera Certo? É 90 e pouco Na operação final Isso Pra normal Né? A gente tem que ser 100 A gente sem estar grávida Quando é grávida Baixa pra 89, 90 Certo? Então Pronto Já está alterada Exatamente Pois é Porque assim Se fosse a gente Se fosse Nós Que não Não somos Grávidas Não estamos grávidas Né? O limite é até 100 Então ela estaria no limite Mas também não estaria Eu não considero ainda Nem pré-diabético Certo? O pré-diabético É de 100 a 126 126 pra cima É diabético Mas quando é gestante Esse número cai pra 90 Justamente pra ter mais controle Então se faz lá Os exames Dá isso Aí além do teste normal Se passa o teste da garapa Pra grávida Né? Pronto Então toma lá Coleta o sangue É ver o açúcar Aí toma a garapa É coleta de novo Né? E depois coleta Com mais duas horas Pra quê? Pra ver se você Aquele exame Ele vai medir o que gente? Ele vai medir Quanto tá de glicose Você em jejum Mas também Se sua glicose Normaliza Depois que você come Então eu vou medir Quanto de insulina Tem no seu corpo Com aquele exame Certo? Eu vou medir Primeira a glicose Aí depois eu vou ver Rapaz Eu vou dar um estímulo aqui De comida Pra ver se ela consegue Se ela tem O bebê sente Quando a pessoa dá decisão? Não Sente não Na verdade Se ele sentir Vai achar é bom Certo? Por quê? Porque ele tá ávido Por comida Por açúcar Então se ele sentir É coisa boa A não ser quando Geralmente acontece Enjoo Porque geralmente A grávida enjooa muito Quando faz esse exame Porque é muito doce Muito doce Aí geralmente vomita Aí pronto Quando o bebê Quando a mãe Sente náusea Vômito O bebê ele sente Tá? Claro que ele não vai sentir dor Nada disso Mas ele sente ali Uma diferença Uma movimentação diferente Mas se não tiver isso Ele vai achar ótimo Porque ele vai dizer Vixe, tá chegando Comida aqui pra mim Né? E Outro tipo de Agravante Que pode contribuir Pra o risco De diabetes Sim Aí deixa eu terminar Aí vamos supor Aí engravidou Aí descobriu A diabetes Na gestação O que é que acontece Geralmente A diabetes gestacional Depois da gestação Melhora Certo? Então ela tem lá Mas depois que o bebê Nasce Normaliza Os níveis de açúcar Voltam ao normal Porém já se sabe Que essas mulheres Que durante a gestação Tiveram essa alteração Pode ser que Depois dos 35 40 anos O diabetes tipo 2 Apareça Porque em algum Momento da vida O corpo já sinalizou Que é mais sensível A gravidez é o momento Que sinaliza tudo Então pode ser Que se não tiver cuidado Lá na frente Quando ela estiver mais velha Desenvolva diabetes tipo 2 Certo? Diabetes gestacional É muito Perigoso Pro bebê O bebê Ele Imaginem Que ele não vai ter controle Da quantidade Que ele está ingerindo Então Tem muita glicose No sangue dele Vai passar muito No sangue da mãe Vai passar muita glicose Pra ele Através da placenta Então geralmente Bebês de mães Diabéticas São enormes Eles nascem com Uma coisinha Que a gente chama de gig Gigante Pra idade gestacional Então são aqueles bebês Que nascem com Mais de 4 quilos 4 quilos e meio 5 quilos 6 quilos Quando vocês verem Quando vocês verem um bebê Assim Geralmente a mãe É diabética Certo? Então a mãe Era diabética Não controlou Na gestação E aí veio a isso Mas se controlar O bebê nasce bem Tá? O negócio é ter cuidado Se não Se não Realmente tem essas alterações E o uso De algumas medicações Que aumentam o açúcar Como os corticoides Então Os exames Pra gente considerar Quando é Diabético Mesmo Tá? Então Gosto muito De mostrar Essas tabelinhas Porque elas Dão Os parâmetros E os corretos Então Quando eu falo Que No diabético Eu só considero Que é diabético Se vocês terem Eu não faço isso aí Que eu Vou tirar foto Porque aí Eu tô falando Que eu tô falando Mais subindo Mas você nem Se tem essa parte aí Isso aqui Eu sempre vou Pra considerar Que assim Que é diabético Mesmo Meninas É quando tiver No exame De jejum Maior que 126 Igual ou maior Então se você Fizer lá Seu exame De jejum De glicemia E deve 120 Ainda não é diabético Certo? A verdade Tá acima de 100 Porém Você já é Pré-diabético Então O termo Pré-diabético É quando A taxa de açúcar Dá ali Entre 100 E 125 A parte de 126 Acima É diabético E se o paciente Tem 90 Ou abaixo Disso Não é diabético Tá? Então no caso Da sua amiga Se ela não Tivesse grávida A gente teria Que ela não É diabético Certo? Mas como ela tá grávida Baixa-se Esse nível aí O pessoal tá em casa Se quiserem É bom copiar Esses números aí Viu? Esses valores Professores Professora Oi Não tá pra ver Não tá pra ver não Tá projetando não Pra vocês? Não Ela tá de lado Ela tá de lado Só lateral A lateral A lateral Faz É porque Aparecem Anote aí Diabetes Valor Maior Ou igual A 126 Diabetes Valor Igual Ou maior A 126 Só isso Só isso Pré-diabetes Então Pré-diabético É entre 100 e 125 E 100 Diabetes Abaixo de 99 Abaixo de 100 99 Pra baixo Abaixo de 100 Isso Gente Aqui é só Pra mostrar O aparelhinho De HGT Que pode ser usado Pelo Pelo Paciente E lembrando Se ele fizer A coleta do sangue Já depois De ter se alimentado Esse valor Que eu disse Não vale Esse valor É em jejum Agora Se ele tiver Se alimentado É normal Até 139 Então Até Se der 120 130 E ele já Tiver Comido No dia Ainda Tá normal Certo Agora Se tiver Em jejum Tem que ser Abaixo de 100 Então Trouxe aqui Também O teste de tolerância Oral Oral Não tem No material De vocês Mas Só pra gente Contextualizar Porque eu gosto De mostrar Esses exames Que geralmente Se faz E vocês Ficam na dúvida Então A glicemia De jejum A gente Viu os valores E o que é O teste Oral De tolerância A glicose É Eu Estimular Seu corpo A liberar Insulina Então Eu vou ver Quanto de insulina Você consegue liberar Tá Então Eu vou primeiro Medir Você em jejum Então Eu vou fazer Primeiro um teste De glicemia Em jejum Depois Você vai tomar Uma garapa Que é Rica em glicose Aí Eu vou Coletar Uma hora Geralmente E depois Duas horas Após a glicose Aí tá Dizendo Duas horas Após E depois Tá embaixo Duas horas De novo Né Mas eu coleto Com um e duas horas Tem alguns Médicos que gostam De coletar Só a primeira hora Tem outros que gostam De colocar A primeira e segunda hora Pra que é isso? Pra ver Se seu corpo Consegue Liberar Uma quantidade De insulina Suficiente Pra dar conta Da quantidade De glicose Que você engoliu Então O ideal É que depois De tomar a glicose Né Tem aí Menor do que 140 Então Lembre Que não vai ser Mais abaixo De 100 Porque o paciente É como se o paciente Tivesse já se alimentado Certo? Então a garapa É a alimentação Que você vai dar ali E aí eu vou medir Se der Acima de 140 Esse paciente Pode indicar Uma diabetes Por quê? Porque tá acima do normal Lembra que eu botei Até aqui Se for depois Se alimentar Até 139 140 Já tá alterado Então aqui também Vale a mesma coisa Tá? Se deu a garapa Tem que dar abaixo Na grávida Na grávida muda um pouquinho Se eu não me engano Vai até 120 O limite Então quando ela fizer Não pode subir Mais do que isso Certo? Tudo pra grávida É menor Se depois de 2 horas Se depois de 2 horas Esse valor aí Não der Abaixo de 140 Isso pode indicar A diabetes Certo? Então é mais ou menos Isso como é feito Então eu vou dar a garapa Você vai tomar Eu vou medir antes Antes tem que dar Abaixo de 100 E depois tem que dar Ali até no máximo 140 Tá? Esses são os valores As informações Né? Nos 3 dias Que antecedem O teste de tolerância oral É interessante Manter uma dieta Normal Certo? Porque tem muito paciente Que faz dieta Pra fazer o exame de sangue Aí vai dar normal Certo? Então vai lá Vou fazer dieta Pra fazer o exame De glicemia Não vou comer doce Por uma semana Por 3 dias Às vezes dá normal Por quê? Porque você tá enganando Então tem que comer normal Jejum de 8 a 12 horas Suspender medicação Que vai interferir Né? Como corticoide Se for possível Manter-se em repouso Não fumar E fazer as coletas Aí essa também Eu queria mostrar Que é a hemoglobina glicada Pra gente finalizar hoje A hemoglobina glicada Não tem como enganar o médico Porque a hemoglobina glicada Vai ver a glicose Dos últimos 3 meses Então por mais Você faça Uma semana de dieta Pra fazer o exame Num mês de dieta Você vai ser entregue Por ela Certo? A hemoglobina glicada Gente O normal É de 4.2 A 6.5 Então não pode Tá acima disso Certo? É a porcentagem Então ele vai medir Aí eu peço Para confirmar A dos últimos 3 meses Que é a glicada Tá normal Então pode ter sido Que nessa semana Ele tenha comido Muita coisa doce Muita massa E pode ter alterado Mas ele não é diabético Porque nos últimos 3 meses Estava normal Entendeu? Então quando eu peço A glicemia de jejum Eu vou ver Só o dia No máximo ali A semana Mas a glicada Vai ver os últimos 3 meses Então geralmente O médico Pra fazer diagnóstico De diabetes Ele pede Tanta de jejum Ou duas de jejum Confirmam Ou a glicada A glicada é o melhor Porque aí você vai ver Dos últimos 3 meses Ok meninas? Ok pessoal de casa? Termino aqui por hoje Vou fazer a chamada Viu? De janira Jéssica está aqui Jéssica está aqui Ilucina Alva Ok Maria Ossia Ok Janinha Fátima Aqui Janaína Janaína Raçaria Falou nada Jana e Cleia Ok Falou pra eu Danília Ok meninas Até a próxima Tá? Tchau 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 gente Boa semana Pra vocês Meninas Meninas